Hoje bem cedinho eu já estava de pé Passei um café, caí no mar Naquela esquerda Se a vida fosse assim, tenho certeza que ia ser bom Olhar a previsão, na brava vai estar bom A trilha é pra ser feita Água com açúcar não me faz relaxar Só água do mar, eu vou me jogar Hoje já sei o que é importante O meu destino é não ser como eu era antes Tão bom saber, no final do dia agradecer Os meus momentos não ficam na estante Com a minha viola eu faço aquele som do Bob À noite eu faço uma fogueira pra me aquecer À noite eu faço uma fogueira pra me aquecer Hoje bem cedinho eu já estava de pé Passei um café, caí no mar Naquela direita Se a vida fosse assim, tenho certeza que ia ser bom Olhar na previsão, na brava vai estar bom A trilha é pra ser feita Água com açúcar não me faz relaxar Só água do mar, eu vou me jogar Eu vou me jogar Hoje já sei o que é importante O meu destino é não ser como era antes Tão bom saber, no final do dia agradecer Os meus momentos não ficam na estante Com a minha viola faço aquele som do Bob À noite eu faço uma fogueira pra me aquecer À noite eu faço uma fogueira pra me aquecer À noite eu faço uma fogueira pra me aquecer À noite eu faço uma fogueira pra me aquecer Tchau Tchau